O Fórmula Tesla, ele vem desenvolver uma parte da engenharia que hoje é muito importante. A gente está vendo dia a dia como que o meio ambiente vem sendo degradado e quem faz isso é o próprio ser humano, o homem é que está atrapalhando a própria casa dele. O carro elétrico foi criado em 1835 e o mais impressionante é que em 1899 já ultrapassava os 100 km por hora. Mas o problema sempre foi a autonomia. Você precisa de uma bateria que dure horas e horas e você não compraria um carro que te deixe na mão em apenas alguns minutos. O início do nosso projeto foi no nosso ciclo de amizades. A gente foi trabalhando e pesquisando sobre o ex-elétrico, sobre o mercado no país, mas é importante estar que a gente não começou do zero. A Fórmula FMG forneceu a know-how para a gente na área de mecânica e o professor Brás e o professor Pujá te abraçaram a ideia. Aí abrimos o processo seletivo e a reação foi extremamente positiva, porque era um projeto muito novo e mesmo assim deu muita gente. E hoje o projeto Tesla conta com 27 membros. Nesse contexto a gente começou a desenvolver a parte estrutural do veículo. Aerodinâmica, chassi, a parte dinâmica também, freio, direção, transmissão, a parte eletrônica, elétrica, banco de baterias. A gente tem diversas oportunidades de exposição no nosso projeto deles, inclusive internacionais, e os feedbacks têm sido super positivos. A equipe escolheu utilizar dois motores elétricos independentes. E é interessante quando você faz a comparação, porque o motor a combustão que é utilizado hoje nos nossos carros, ele tem uma eficiência de no máximo 40%. Ou seja, no máximo 40% daquilo que você gasta em combustível é realmente transformado em energia útil para o seu carro. Por outro lado, o motor elétrico chega a ter mais de 90% de eficiência. E é o que a gente precisa hoje no nosso mercado. Com dois motores independentes nas rodas, é possível ter maior torque e maior potência, o que te possibilita chegar de 0 a 100 em menos de 4 segundos. Assim chegamos no ponto que estamos hoje. O projeto já está muito bem detalhado nos softwares, porém não temos o dinheiro para realmente começar a montar o carro. Hoje, a demanda para a utilização de carros elétricos com fontes alternativas de energia é a saída para um problema de energia que o mundo está tendo aí e está batendo na nossa porta. Hoje a gente vê esse mercado crescente. Temos exemplos aí com a Tesla Motors e agora também com a Faraday e outras já grandes empresas como a Porsche, com BMW, Jaguar, investindo também nessa área. Isso tudo graças ao avanço das baterias de lítio. Mas essas baterias ainda são caras e acabam encarecendo o produto final. Então a gente ainda precisa de muita pesquisa nessa área. Para essas pesquisas precisamos de investimento. Se os nossos alunos estão realmente envolvidos de forma espontânea e dedicada a um projeto desafiador dessa natureza, pode estar certo que vai dar bons resultados, um bom resultado, um bom fruto no final desse projeto. E aí A CIDADE NO BRASIL